Música Bonjour, salut à tous Meu nome é Leandro Torres, sou professor de francês do curso Colégio PH Vim hoje conversar um pouquinho com vocês sobre a prova de vestibular da UERJ Mais especificamente, o primeiro exame de qualificação que vocês logo mais poderão fazer É interessante, sempre que a gente vai se deparar com uma prova de vestibular É interessante a gente perceber qual é a estratégia dessa prova Como é que geralmente ela nos aparece para que nós possamos conhecê-la E então sabermos melhor lidar com ela A UERJ, para as provas de língua estrangeira, no nosso caso aqui francês Ela sempre vai nos apresentar dois textos O primeiro sendo um pouco mais extenso Geralmente onde há quatro questões cobradas sobre ele E o segundo, de mesmo assunto, porém de menor extensão Com duas questões sobre esse texto último A UERJ, ela trabalha sempre não só o domínio da língua estrangeira em si Não só o estudante, o candidato precisa saber o idioma Como também a estrutura desse idioma É o que a gente chama de abordagem instrumental E a UERJ trabalha isso nas suas provas com excelência A partir do momento que o candidato, que o estudante Tem essas duas ideias muito bem imbuídas dentro de si Na hora de prestar o exame Não há o que temer Ele terá sucesso Essa primeira questão, por exemplo, que eu lhes trago E vocês podem encontrá-la no site Na parte de francês, o exame de francês no site Da folha dirigida Nós colocamos aqui em cima do primeiro texto Ele fala o seguinte Vocês percebem que ele está querendo saber a respeito da estrutura do texto Não é apenas o domínio da língua em si Que ele já fez perguntas sobre isso Mas também a estrutura E a estrutura, mais precisamente, do ponto e vírgula Aí você vai relembrar Para que serve um ponto e vírgula Num texto, numa narrativa? Ora, nós sabemos Pelos estudos que fizemos Que um ponto e vírgula serve para quê? Para separar os termos de uma enunciação Então vocês vão ter Como a resposta correta para essa questão Justamente a letra D Separar os termos de uma enunciação Tá ok? E reparem também Que essa questão, ela se assemelha A uma questão que apareceu na prova da UERJ em 2011 No primeiro exame Na prova da UERJ foi uma questão sobre os dois pontos E aqui nós trabalhamos o ponto e vírgula Perfeito? Nessa próxima questão Uma questão já Que eu pesquei Semelhante a uma prova da UERJ de 2010 Primeiro exame Nós temos aquele texto Que fala No site, vocês podem verificar O texto fala justamente sobre A linguagem das crianças Como as crianças se utilizam Da sua própria linguagem Então nós temos aqui O texto discute ao início A aquisição do linguagem Por parte do filho Essa discussão Serra Entra sim Uma necessidade de um domínio Da língua estrangeira Nesse caso Onde o candidato O estudante Precisa assimilar bem O que está sendo descrito no texto Ora, para que foi feita Aquela introdução Que vocês lendo no site Vocês podem perceber Seria para Mettre em evidência O desenvolvimento cognitivo De l'enfant Soutenir Sustentar Scientificamente As ideias defendidas Par o autor Introduir ao lectador O debate principal Autor do suje Ou justificar A método de observação Employer ao Québec Aí vem a grande questão O texto foi escrito Com que objetivo? Qual a função do texto Para o leitor? Apresentar Toda a discussão Que vocês tem no texto Sobre Será que a criança mente? Será que uma criança não mente? Ora O texto Começa A sua narração Falando sobre Como a criança Como está dito aqui Como a criança Adquire e desenvolve A linguagem Para depois Então fazer uma ligação Com a ideia De que a partir do momento Que ela domina Já a sua linguagem Será que ela mente? Será que ela não mente? Então A melhor alternativa Para a gente marcar Vai ser a alternativa C Introduir ao leitor Le débat principal Autor do sujet Afinal de contas Isso é apenas Um aquecimento Para se chegar A ideia Que o autor Quer de fato Está ok? Na próxima questão Nós vamos trabalhar Uma prova Também da UERJ De 2011 Do primeiro exame De qualificação É o mesmo texto Similar Que eu preparei Aquele que fala Das crianças Mentindo ou não mentindo E nós temos aqui O seguinte A questão começa Com uma passagem Extraída do texto Há cinco anos Sá limão Cinco por cento Desenfãos Afirmam Que eles Hão Dê Batu Alors Que Le film Do je Provo Le contraire Essa é uma questão Que É a abordagem Instrumental E a UERJ Gosta muito Desse tipo de questão Ela vai verificar Justamente Se o estudante Compreende A utilização A semântica De uma locução Conjuntiva Dentro de um texto Ele quer saber Justamente Qual é a função Semântica Qual é o valor Semântico Melhor dizendo Da locução Alorque Ora Podemos perceber Sem nem precisar Retornar ao texto Ele fala o que Aos cinco anos De idade Somente Cinco por cento Das crianças Afirmam Que elas foram Violentadas O filme Do jogo Que está Sendo realizado Como vocês Podem ler No site Ele prova O contrário Então as crianças Afirmam Uma situação E a própria Filmagem Mostra outra Percebemos Claramente Que nós temos Uma ideia De que? Oposição De ideias Portanto Vamos marcar A alternativa B D'oposição Perfeito? Eu vous souhaite Que de bonne chance A l'examen A la próxima Bênue Bênue Legenda Adriana Zanotto